Olá! Konnichiwa! Oi! Konnichiwa! Bom dia! O haiyou gozaimasu! Boa noite! Konbanwa! Bem-vindo! Irashiaimase! Bom te ver! Mata oai dekite uresii desu! Como você está? O genki desu ka? Estou bem, obrigado! Genki desu! E você? Anata wa? Bem! Ii desu! Muito obrigado! Doumo arigatou gozaimasu! De nada! Dou itasimashite! Quais as novidades? Ka watta koto ga arimas ka? Quasi nada! Betu ni! Boa noite! O yaasumina sai! Até mais! Mata ne! Tchau! Sayonara! Te vejo depoiz! Jā mata! Estou perdido! Michi ni maio te shimaimashita! Posso ajudalo? Nani o o saagashi desu ka? Você pode me ajudar? Tasukete kuremasu ka? Onde é o banheiro? O te arayi wa doko desu ka? Direto a esquerda! Massugu ni ihte, hidari ni mawatte kudasai! Direto a direita! Massugu ni ihte, migi ni mawatte kudasai! Estou procurando pelo Pedro! Peter o saagashite imas! Un momento, por favor! Chotto matte kudasai! Por favor, aguarde! Chotto matte kudasai! Quanto cuista isso? Kore wa ikura desu ka? Kon licença! Sitsurei desu ga! Kon licença! Sumi masen! Venha komigo! Isho ni kite kudasai! Apresente-se! Jiko shōkai o shite kudasai! Você fala inglês? Eigo ga hanashimasu ka? Só um pouco! Skoshi dake! Qual é o seu nome? O namai wa nandesuka? O nome é? Watashi no namai wa? Senyor Mister san Senhora Mises san Senyorita Miss san Prazer em conhecê-lo! Hajime mashte! De onde você é? Doko no shushin desu ka? Sou dos Estados Unidos Amerika kara kimashita Sou americano Watashi wa amerikajin desu Onde você mora? Doko ni sumnde imasuka? Você gostou daqui? Koko ga suki desu ka? Estados Unidos é um país maravilhoso Amerika wa subarashii kuni desu O que você faz da vida? O shigoto wa nandesuka? Eu trabalho como homem de negócios Salaryman desu Ah! Isso é bom! Souka! Ii desu ne! Quantos anos você tem? Nan sai desu ka? Tenho trinta anos Doko no shushin desu